Para eu ter ganho de capital investindo em fundos imobiliários, eu preciso investir quando? Quando a taxa Selic está baixa? Não, quando a taxa Selic está alta. Qual a relação da taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, com o preço das cotas dos fundos imobiliários? É isso que a gente enxerga aqui. Então, o que a gente pode perceber? De 2011 até 2013, a nossa taxa Selic caiu. O que aconteceu com os preços dos FIIs, das cotas? Subiram. De 2013 até 2016, outubro de 2016, como eu falei para vocês, a Selic subiu. O que aconteceu com o preço dos imóveis, dos fundos imobiliários? Mais precisamente, caiu. De 2016, outubro de 2016, até aqui, nesse momento, era até ali por volta de julho, agosto de 2018. A taxa Selic só caiu e estava lá na casa de 6,5%. Hoje já está na casa de 5% no momento que eu estou gravando essa aula. Está preços das cotas dos fundos imobiliários subindo. Para eu ter ganho de capital investindo em fundos imobiliários, eu preciso investir quando? Quando a taxa Selic está baixa? Não. Quando a taxa Selic está alta.